Olá, eu sou o Berinjela e se de que eu sou o Berinjela, se de que eu faço, eu que faço as perguntas primeiro, tá bom, olá, eu sou o Flocos, é que eu sou o Berinjela, o gato chato, como vocês sempre sabem, chato, e também, a gente gosta muito de, muito, sabe, de comer, comer Berinjela, então por isso que nós estamos gordos, né, Fernanda, sim, pessoal, eles estão gordos. Vamos lá? Ai, adoro carinhos delas, oh, eu adoro mais, ai, como você acha chato, e como você acha chatinho, você viu, você viu, você viu o que eu fiz? Não tinha, não, eu fiz, eu fiz o maior carinho de todos, oh, gente, vem Flocos, vem Berinjela, gente, eles adoram ficar ali, eles adoram ficar perto da minha casa, olha aqui, gente, o lugarzinho que eu fiz para eles. Gente, olha aqui, eu vou pedir para minha mãe e meu pai, dizerem quando vai ser o aniversário do meu, do Berinjela, do Flocos Nanás, o meu, o Flocos Nanás disse que vai ser mais três dias, e vai ser, mais três dias, e já vai ser o aniversário deles. Será que é verdade? Será que o Flocos está fazendo a verdade? Não sei. Gente, se vocês sabem, gente, o ano, gente, do Berinjela, ou o meu pai sabe o ano do Berinjela, eu vou perguntar para eles, tá? Então, pessoal, olha aqui, nós vamos fazer uma coisa, gente, olha aqui, quem souber o aniversário do Flocos do Berinjela, vocês vão, vocês vão, vocês vão, vocês vão, tem que se inscrever no canal todos os dias, Mas, se não, vocês vão, 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 Que barrigona grande Pessoal Olha isso aqui Sumiram Também pode levar lá para ver os pintos Por favor, bem rapidinho Bem rapidão Uou, gente Ali, gente, que ficam os pintos Ali, ó Que ficam os pintos E ali, ó, ficam as galinhas Ali embaixo, ficam as galinhas, tá Aquela porta ali É adiantada Aquela porta ali Ah, Claudio Honor tá ali Eu não sei Acho que é o Claudio Honor que tá ali Olhando bergamota Ih, o Floco Meu Deus do céu Como vocês são seguidores Da Fernanda Ah, é por causa, né Por quê? Porque isso daqui tem que sempre acontecer Sempre tem que acontecer Os pintos Tem que vir pra outro lugar Gente, olha aqui Tchau, pessoal Tchau É por causa de que a gente não se cai Ai, gente Eu tenho medo das pessoas, tá? Ô, gente Quem é aquele lá de boneco? Pessoal É o Claudio Honor, Benjela O Claudio Honor O Claudio Honor, mas Ele não é inscrito tão bem estranho Benjela Não faz mal, gente Tchau, gente Então, gente Você sabe o que vai acontecer Tum 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 Não esquece de se inscrever no canal E deixar seu like E deixar as notificações para a gente Tchau 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 Tchau